Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o Ed Howe, né, e tá quase na reta final, né, quem viu o vídeo passado que custei pra achar o que era pra ser feito, né, até encontrar o... Um negócio do outro lado do mar profundo, né, perseguindo pro festival, bom, quem não viu o vídeo passado, veja a gente vê esse aqui, né, como sempre, deixa seu gostei, precisa se inscrever pra quem não é inscrito, se inscreva nas redes sociais, nas minhas... nas minhas redes sociais, né, pronto pra ir embora, hora de... Eu não vou... Pra tomar cuidado, peraí... Eu não upei, como que eu tinha falado no outro vídeo não, pra... Eu acho que é cor, tipo, dá pra upar normalmente aqui com as meninas com nível mais alto... Oh, droga, não consegui... Não, não foi tanto não, velho... E aí... É, a mais suave seja, abri um buraco tão grande assim, porque... Eu sei lá, maluco... Mas e aí, tudo bem, nós preparamos o botão de construir ponte de emergência para uma situação como esta... Hum... Mas, onde foi que instalamos aquele botão mesmo? Eu me esqueci... Parabéns, jumento... Ai, vamos lá... Vou conversar com esse pinguim aqui, então eu joguei por fora... Ah, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo... Ih, só estou morrendo um pouquinho... Você tem alguma pílula experimental? Ih, você poderia me dar uma? Dá uma... Deu a ele uma pílula experimental... Aí... Obrigado, muito obrigado... Ficou tocado... Ah, como agradecimento eu te daria aquele capacete ali... Espero que seja útil... Um capacete que diz... Segurança em primeiro lugar... Vou levá-lo comigo... Com prazer... Teve o capacete de proteção... Se não me engano isso aqui é... É proteção... 2,6,3,4,7,6... Não... Acho que... Equipar no Russe, né? Não... Ele é o... Acho que equipar só nele, hein? Não sei... Tá, eu estou aqui, né? Vamos ver se tem lá... Hum... Ô droga, tem negócio de batalha... Não, deixa eu ver se acha alguma coisa aqui, acho que nem está interagindo com as coisas, deixa eu ver se acha que tem alguma coisa aqui velho, além do pinguim, é, parece que não tem nada aqui não, deixa eu sair, acho que foi só para pegar o capacete mesmo. Boa droga, problema mais lento, não tem problema, vou descansar aqui, pode ir, beleza, fui aqui, já que eu vejo, já vim aqui. Vou ter uma coisa, vim aqui, não, vim aqui, tem que ir para o outro lado que eu não fui, vamos lá, opa, beleza, agora vamos para o outro lado, aqui embaixo aqui é o fã, onde que eu, sei que eu mudo a coisa para outra, Outro personagem, vamos ver, eu sei que aquele coral ali vai me atrapalhar. Ah, consegui, o que temos aqui dentro? Ah, já tem, eu perdi brincos do medo, deixa eu ver, vamos equipar em quem aqui. Não. Também L. Defesa com T4, limites 123. 3 a colt de 4 mente 66 normalmente 56 e fez com interessante equipar mesmo na gardener está precisando mais você vê lá com nível maior do que da colt está pouca defesa em mente tá pronto e aqui tem uma pequena de pata de trabalho de construção e esse é maluco aquele monstro ele abrou os buracos para todos os nossos hotel construindo com tanto carinho as bolhas pararam que viagem você vai se machucar se as bolhas que estão saindo dos buracos dias de gelo seja cuidadoso já recebi tem um negócio ali e ver o que que é esse negócio do canto aqui opa o botão suspeito ligá-lo sim a dancionada a ponta um som distante movimento foi ouvido ótimo opa o que pega esse precarito eu desisto não é para construir nada com algo assim por perto aquela coisa faz ondas geladas da obedecer a sua vontade para ter ataques poderosos não conseguimos lidar com isso ah depois de construir isso tudo talvez a gente devia apenas desistir do hotel ao mar para o fundo deixa eu olhar aqui em baixo é tem nada aqui vamos ver o que tem aqui em cima não entendi não conta que o triangular foi para posicionar daqui eu acho que não tem como ir por esse caminho não me diga ai que droga não fala com ele de novo não preciso falar hum deixa eu só não é bom vamos ver se tem alguma coisa aqui deu para entrar aqui há muito tempo atrás você já juntou uma garoto perdida em um aquário segurando as mãos dela você você caminhará e veram vários tipos de peixe essas eram memórias bonitas nostálgicas rússio o que você fez com o coração que tinha naquela época vixi peraí ué eu nem conversei com uma você vai ir para derrotar aquele monstro uau é sério eu deduzi que o projeto seria cancelado mesmo então não tem trabalho de verdade vixi bem quando você atira em luto vou correr para consertar esse caminho ok deixa eu só recuperar aqui opa beleza agora os mp acabou o outro mas tem deixa eu ver deixa eu ver não podia ter usado esse não é? que droga velho são 5 hp máximo de alguém ah agora que eu vim para o que ser esse semente aqui velho capos com 100 ah ah vai esse mesmo quem que é? é podia ter salvado antes né? eu sou um fragmento da sua consciência parte das suas poucas memórias bonitas ixi mas agora eu fui transformar em algo tão horrendo por ninguém mais ninguém menos que você infelizmente nesse sonho eu é que sou um obstáculo monstro que deve ser se deletado ao me derrotar você será amaldiçoado com uma vivência sua mais profunda e feia agora vamos logo com isso mas que é isso velho granto de memórias a pressão esse é seu sonho metade dele é um mundo pesadelo forçado vou ligar pelo que se fez aquele dia mas se você tivesse apenas crescido não teríamos que lutar meu deus ah o rússio ficou com dúvida vai direto para a Mirelle escrutou defesa física de todos vai todo mundo hein não sei quanto que isso é forte a gente dando merda de todos os inimigos com chamas ardentes não vai funcionar muito com ela não mas ah vai mesmo assim melhor o golpe dela mas ataque muito mais é esse mesmo boa eu tô de memória com jongeleira é quanto foi da vinte nossa vai pegar a cor de primeiro velho esse não vai 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 continuar isso aqui vai k o russi acorde agora não há mais nada que eu posso fazer a não ser fazê-lo sofrer tem mesmo eu virei uma parte do seu pesadelo cantos mesmo eu cojo um geleira marca ah 19 de dano nossa a cordy tá Ah, a Russo pode atacar. Ótimo. Acerta em cheio. Ah. Vai barrer ela aí. Você vai ter que usar um hit pra recuperar. Ah, a Rússia vai jogar no bolo aí. Tá. Boa, Russo. Pega o geleiro. Nossa, véi. Hum. Coisa da vida. Agora. Ah, vai continuar a varrer mesmo. Puts. Coisa da gente todos do clube. Não. Deixa eu ver. Ela vai usar um hit que recupera tudo aqui. É mais fácil. Salada de camarão. E todo mundo. Ah. Nem precisou, véi. Russo está no nível 28. Essa é o turno do campeonato. Lembra da gentileza só de trás do... É tarde demais pra se arrepender. Você não pode salvar ninguém, ó. Pô, véi. Você está dentro do seu próprio sonho. Se você deseja retornar, você pode. Se não, tchau. Retornar a entrada dessa área? Não, retorna. Deixa eu ver. Não faz bem entender. Ok, obrigado. Ah. Ufa. E quando você estava lutando com aquele monstro, eu consertei esse caminho. Eu consigo as coisas assim como você torna necessário. Mas sempre que possível, eu prefiro ser preguiçoso. Ok. Obrigado, amigo. Ah. Não, peraí. Ah, não. Caramba, vai. Odeio quando isso acontece. Retornar. O que anda? Primeiro andar. Ótimo. Vou começar. Ei, você... É verdade? Você derrotou aquele monstro mesmo? Tudo bem. Obrigado. De verdade. Obrigado. Agora a construção pode continuar. Quando você chegar ao meu estado e não dá pra trabalhar na construção... Os dias e de noite parecem tão vazios. Então, você me salvou. Sério? Ah, é mesmo. Isso significa que você deveria... Eu deveria te dar isso. Acho que você deve ficar com elas. Você viu uma semente verde e uma semente laranja. Falando nisso, a construção vai acabar no tempo de um minuto. Vou... Vou ter literalmente um minuto. Certo. Não posso mais ficar sentado. Eu tenho que continuar o trabalho nessa linha de construção também. Está bem. Eu te vejo por aí. Ok. Acho que a gente está... Não. Está de noite não, é. Tadá. Hotel Relaxante é o seu hotel. Bem-vindo ao hotel mar profundo. Ah, você? Eu estive esperando por você. Graças a você tem exterminado o monstro que estava... Que aqui estava. Nós exterminamos o hotel mar profundo. Viva! Uhul! Uhul! Então, de qualquer maneira, também fizemos uma estátua sua. Dei uma olhada lá dentro. Isso. Bom, mas diga que não tem mais batalha aqui, né? Ah, agora tem uns bichinhos, velho. Tem uns caras. Oh, quem diria que é um hotel tão bom no porão? Eu com certeza não diria. Mas digo, por que ele está no porão de um hotel? As pessoas normalmente não devem ir ao porão de um hotel. Realmente eu não sei como andar de elevador. Eu tenho o hábito de me perder. Você também é assim? Não mesmo. Ah, eu não gosto do festival. Eu não quero ir. Por que eu não danço bem como todo mundo? Minha dança é tipo água marinha e uma pedra. As pessoas pensam que todas as pessoas querem a posição boa em dançar. Mas isso não é verdade. Por favor, para de pensar isso. Ah, eu não pensei em nada, velho. Ah, você parece idêntico àquele estátua de outra sala. Será que você é o benefitor desse hotel? Sim, né? Uau, isso é incrível. Nesse caso, eu acho que nós deveríamos retribuir a favor também. Ah, já sei. Quarto de peixe aqui é direito e pode usá-lo como bem entender. Ei, não seja time, garoto. Porque eu sou muito grato a você. Fique certo. Vem em frente, vem em frente. Quarto de peixe. Esse aqui. Onde que tem o balão rosa. Aproveitar aqui. Descansar. Vamos ver. Ei, espera aí. Estamos mesmo descansando neste quarto? Eu não consigo descansar nem um pouco quando estou rodeado por água. O que você tem na cabeça? Ah, vamos sair daqui. Ah, eu acho que já está diferente. Uau, um ótimo quarto. Estamos menos livres para usar, mas ele como bem entendemos. Eu amo o oceano, ouvi o som do mar e faz o meu coração se acalmar. Seria maravilhoso trazer um mestre aqui. Não ouviria terapia melhor depois de um dia de trabalho. Podemos usar este quarto como bem entendemos? Uau! Ah, isso me lembra. Tem uma estátua sua em algum lugar, Russo. Você viu? Que legal, que legal. Quero uma estátua minha também, bem do lado da sua. Tá. Pode ir. Beleza. Não tem mais aquelas bolhas chatas. Olha os miaus aqui. Hum, então este é o tão novo hotel, mal profundo. Não tem quase nenhum visitante, minha. Não seria bom fazer um negócio aqui, minha. E o hotel lá em cima é melhor. Ah, mas aqui é um ótimo hotel, minha. Minha treze para um lugar tão estiloso. Meu namorado é mesmo melhor. Mesmo assim, me perguntei o que ele quis dizer com o dar uma olhadinha em breve, minha. E eu sei lá, velho, hein. Não tem ninguém aqui, velho. Hum, ok. Vamos lá. Fala, maluco. Com o festival do Marinho, os dois hotéis lá em cima estão completamente lotados. Por isso que eu vim para cá. Bem, não é que seja ruim ou algo assim. Mas falando como um musculoso, é meio gelado. Deixa eu ver. Olha, tem outros bichos. Não dá para interagir. Que estranho, me pergunto. Por que esse hotel não está entrando no ritmo, considerando o quanto gosto dele? Eu viveria aqui. Mas talvez seja bom que ele seja assim tão calmo. O hotel é só um lugar para relaxar. É, vamos olhar bem todos os cantos. Olha o Kelp aqui. Você já esteve na grande sala lá atrás. Aquele parede de vidros é bem forte. Aparentemente a estátua do garoto tem lá do bem-ventor, do estabelecimento do hotel. Será que é tipo um patrão? Uai, que bichos são esses? Espírito da neve. Que refrescante. Que lugar é esse? É tão refrescante. Nós, Espírito da neve, não podemos viver em um lugar que não seja refrescante e gelado. Já que somos Espíritos da neve. Nó. Graças ao nosso amigo Pegui, viemos para esse maravilhoso hotel. Tão frio e maravilhoso. Nós conseguimos suportar o calor. Então não podemos ir ao futebol. Mas só ficar olhando os peixes aqui é bem divertido. Ok. Opa. Não. Eu estava explorando até. Eu acabei entrando nesse quarto. Está. Ah, ainda não foi limpo, hein? Me pergunto se eles me deixarem ficar nesse quarto com o preço mais baixo. É meio caro. Tá. Então vamos olhar aqui. Um hotel construído pelos pringos. Deve ser seguro. Então eu posso relaxar aqui. Se tivesse sido os miaus, bem, eu ficaria com medo demais para ele ficar. Eu só penso em como economizar. É, em vez de beijinhos, seria uma erva de gato flutuando na água, hein? Hum. Vamos pegar aqui, deixa eu bater o papo. Ah, você está aqui para apreciar a vista? Veio para o festival marinho? O festival marinho é organizado pelos kelp, mas nós pegos ajudamos com as coisas também. Faz tudo ficar ainda melhor. Fora os pringos que construíram aquela grande ou torre, sabe? Tenha isso em mente. Hum, ok. Tá. Imagina que a estátua está onde estava o chefe, né? É, eu imaginei. Ah, diga-me, você separeu um pouco com essa estátua? Você escutou muito disso? Mas estátua como essa, ela sempre vem glorificada. Tenho certeza que esse garoto é mais durão que você. Com certeza. Claro, tá bem duro, né? Porque é estátua, né? Veste pedra, né? Marchador seria má notícias. Marchador seria bem ruim. Chegar aqui no assinagem de retentoriação é tudo para a segurança de nossos visitantes. Você está vendo só aquele visitante? Uma estátua minha. Vamos ver o que está escrito. Estátua do nosso bem feito. Um bem feito para o nosso hotel. Então fizemos uma estátua de pedra. Esqueci de perguntar o nome dele. Obrigado por ter esquecido. Pergunta o nome. Hum. Não, retornar ainda não. Vamos ver. Tem algum lugar que eu ainda não fui. Tem o Kelp aqui, né? Eu pego aqui. Deixa eu ver. Vou ver se é que eu... Até vem. Você parece uma frente. Eu queria que por aqui também estivesse assim. Eu sei atuar o festival marinho que está trazendo tanta gente. Talvez eu saia por aí com a placa e fazer a propaganda do hotel. E aí, bem-vindo. O que achou? O hotel é bem estiloso, né? Bem-vindo o que está acontecendo no festival marinho. Muitos visitantes aqui também. Parando para pensar nisso, não fizemos muita propaganda. Então... Não. Na verdade, não. Tipo... É só parar aqueles que sabem. Ok. Será que eu começo o... Será que o festival começou? Ah... Que droga, véi. Ah, quer saber? Eu vou salvar por aqui. Acho que já deu tempo suficiente aqui. No 4 aqui. É... Resaltando só por vir das dúvidas. Beleza, então. Bom, pessoal. Passei essa parte até aqui. Foi tranquila. Não sei se... Tem que voltar para a cidade. O que tem que fazer. Eu vou voltar para a cidade aqui. Mas eu vou jogar por fora por enquanto. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né? Se gostar, clique em gostei. Se gostar pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal para ver a continuação de Angel Hole. E de outros jogos. Deixe seus comentários. O que vocês estão achando. E me segue nas redes sociais, tá certo? Então, pessoal. Fica com Deus. E abração. Fui. Fui. Fui.